Hoje eu vou contar para vocês uma história interessante que eu tive nos testes com o perfume lá da Maison Viegas O Narcotic Flower, contratipo do Fleur Narcotic Ex Nihilo Criação de Quentin Beach, o mestre dos perfumes baladeiros, intensos, perfumes marcantes, sensuais E aqui com o Narcotic Flower não foi diferente Sem mais enrolação, bora conhecer ele Sejam bem-vindos ao canal Satifrag, sejam bem-vindos a mais uma resenha da Maison Viegas Não deixe de se inscrever, dá o joinha, é muito importante para a gente crescer O nosso clube de membros está ativo a todo vapor, crescendo igual um bolo de fubá ou um pão de queijo Vocês decidem aí nos comentários Muito obrigado pelas suas inscrições Vamos falar do Narcotic Flower Como eu listei anteriormente, contratipo do Fleur Narcotic Perfume bem diferenciado, lista como compartilhável Mas nos meus testes ele pendeu um pouco mais para o feminino Então já vou deixando esse alerta logo de início na resenha Pois caso você se interesse pelo perfume, teste antes por Dakant Ou até mesmo se não curtir, pode ter certeza que sua esposa vai amar esse perfume Então, bora conhecer o Narcotic Flower Então, está aqui na minha mão, Narcotic Flower Já na apresentação nova A caixinha teve algumas alterações mínimas com o logo agora da Maison Viegas E o leão da perfumaria continua o mesmo E nada mudou no suco, viu gente? Teve algumas alterações de frasco aí, vocês vão ver que mudou a tampa Que as melhorias aqui vieram para melhor Já fiz um vídeo aqui de primeiras impressões e trazendo essas mudanças Da Valentino Viegas para Maison Viegas E tudo transcorreu na normalidade E se preparem que vem muito lançamento esse ano Já vou borrifar na mão Olha o tanto que o borrifador é excelente E falar para vocês o que esse perfume entrega Olha, logo de saída tem duas notinhas que se destacam Vocês vão achar pela pirâmide do Fragântica lá Que ele já vai te trazer essas notinhas de pêssego e lixia de cara Mas não Aqui você sente a nota de bergamota Junto com a nota de topo de flor de laranjeira A flor de laranjeira vai ter uma característica de saída também Ela já vai entregar aquele toque fresco e bem gostoso Junto com a nota de bergamota Esse perfume nos primeiros momentos Ali no primeiro minuto, segundo minuto Traz uma vibe bem fresca Muito gostosa Só que logo, logo Ele já vai trazendo os contornos florais e frutados dela Aí sim já começa a se apresentar essa notinha de lixia Junto com a nota de pêssego No qual é protagonista dessa fragrância Mas aqui todos os florais vão trazer frescor A peônia vai trazer um frescor levemente adocicado É um floral cremoso Pelo menos no meu olfato ela traz essa percepção Aqui também as demais notas Jasmine e também petalha vão trazer um toque mais aberto E também mais fresco O jasmin aqui não tem dol Nem aquela vibe muito frutadinha, azedinha Essas notas frutadas fazem toda a diferença Junto com essas notas florais E na base você vai sentir um perfume bem almiscarado Bem gostoso Junto com uma notinha de musgo de carvalho Para trazer profundidade Esse musgo aqui não é tão entonado, tão forte Ao ponto de você perceber ele de forma isolada O que eu senti aqui trazendo essa vibe um pouquinho mais cremosa É uma nota de sangro que está aqui e se destaca bem na minha pele Pelo menos essa parte cremosa junto com o peônia Me trouxe essa percepção e ficou um perfume bem equilibrado Bem gostoso e um perfume que pode ser usado até mesmo de assinatura Nos dias que eu testei essa fragrância Estava ali no frio e a tarde fazendo um pouquinho de calor Então já falando um pouquinho aqui de clima e onde você vai usar Eu encaixaria ele ali para verão um pouquinho mais ameno Primavera, outono, inverno Todas as estações ele funciona bem É o tipo de perfume bem diferente do que você está acostumado a sentir na perfumaria É um floral, frutado, refrescante, diferente de muitos perfumes femininos que eu conheço no mercado Traz um toque mais exclusivo e o nome já fala É narcótico, é aquela fragrância que você fica cheirando toda hora Pois o aroma é agradabilíssimo Aquele perfume diferenciado que há tempos eu não senti na perfumaria feminina É a pegada de perfumaria de nicho Vai trazer alguns toques comerciais Que aqui tem alguma vibe que vai puxar para o lado comercial Essa nota de pêssego, miscarado Mas também vai trazer profundidade das notas amadeiradas O floral branco Trazendo um composto bem gostoso e bem harmônico Perfume diferenciado, viu gente? Fiquei impressionado E em breve vou contar uma historinha bem interessante em relação a essa fragrância Como eu falo para vocês Perfumaria de nicho é muito compartilhável e não tem gênero Apesar das notinhas aqui trazerem um lado bem floral Até mesmo um pouco afeminado Ele também traz profundidade nessas notas amadeiradas Então há um equilíbrio aqui do jogo Mas como eu disse anteriormente Fiquei naquela direção, como eu disse, para um perfume feminino Você que busca uma fragrância diferente, sensual, marcante Para você sair à tarde ou até mesmo à noite No calor, no veraneio ali, bem gostoso Você sair ali com a pessoa que você ama No encontro romântico É um perfume marcante, diferente, sensual Sem ser demasiadamente doce Ou muito amparado, ou muito floral Ou muito frutado Esse é o perfume para você Extremamente equilibrado Eu resumiria o Narcotic Flower nisso Ele traz de tudo um pouco, de forma bem harmônica e bem assertiva A Maison Viegas traz fragrâncias diferenciadas no mercado Bem exclusivas E aqui não foi diferente com esse perfume aqui Agora vamos falar de longevidade Essa parte foi um pouco interessante É um perfume que fixa e projeta muito Cuidado com a anosmia Você não sabe o que é isso ainda Mas eu vou te explicar A anosmia é um mecanismo ali de defesa do seu olfato Juntamente com o seu cérebro Ele vai criar aquele bloco E você vai parar de sentir a fragrância Isso acontece demais Mas quem te rodeia vai perceber a fragrância sempre E assim aconteceu comigo Eu já vou contar essa história Que eu estou postergando aqui Para criar um suspense, viu gente Mas isso é verídico E eu mandei essa história lá no grupo Parfum Eu gravei lá um depoimento de uma pessoa Lógico de forma particular E ela me perguntou a respeito da fragrância Eu já vou te contar Calma aí Que agora mesmo eu falo Na minha pele Esse perfume durou em torno de 11 para 12 horas de fixação E projetou bem ali 2 horas e meia, 3 horas Deixando bastante rastro É um perfume bem marcante Aqui eu dei umas 12 boifadas Achando que o perfume era leve Principalmente ali no primeiro dia Depois eu já fui maneirando Diminuindo as boifadas para 9 No último dia Eu deixei ele para umas 7 boifadas Porque eu fiquei meio impressionado Com o perfume Não acelera o dedinho no boifador Que isso aqui causa anosmia Você vai parar de sentir o perfume E vai estar exalando Igual um pé de arruda, viu Cuidado com esse perfume aqui Diminua as boifadas Vai fazendo o teste Para ver Quanto você vai ficar perceptível Por quanto tempo Perguntando às pessoas Como eu faço meus testes de campo Lá na minha empresa Mas agora Vou contar a história Para vocês Em relação a esse perfume Fui buscar um lanche Onde eu tenho costume E cheguei lá Fiz o pedido E quando eu falei com ele Vou esperar lá fora Na hora que estiver pronto Você me chama Ele foi Me chamou Antes de entregar o lanche Antes de ficar pronto Eu até assustei Ele falou Tem jeito que você vinha aqui Aí eu cheguei lá dentro Ele falou Cara, que isso Seu perfume está exalando Meu Deus Que perfume ele Não, esse que você está Ele é muito bom Se tem jeito que você me dá o nome dele Aí eu abordando ele Falei assim Olha, esse perfume aqui Compartilhava Ele pende um pouquinho mais Para o feminino Ele falou Mas eu não achei não É porque esse perfume Teve uma evolução Muito interessante Essas notas aqui Florais Junto com essas notas frutais Que podem pender Para o lado feminino Foram abaixando A intensidade E as notas amadeiradas Prevaleceram Isso depois de 11 horas Que eu passei o perfume Ele ainda estava Perceptível Ele sentiu o perfume Próximo de mim Na hora que eu estava lá Fazendo o pedido com ele Olha que coisa interessante É difícil listar isso Na resenha Porque todo mundo fala Ah, o Jabazeiro Ah, ele está falando Que o perfume Projeta eternamente Gente, eu já não sentia Mais a fragrância Como eu falei para vocês Já tinha me causado Uma nosmia ali Lá para a quarta Quinta hora Já não estava sentindo o perfume E ele acabou Notando o perfume em mim Super interessante Essa consideração E deixando um detalhe Que eu não passo Perfume em roupa Somente na pele Espero secar Para depois pôr blusa Para não confundir o negócio Para a gente não emocionar Com o fragança Que a gente borrifa na roupa Pois dá mais longevidade Não é mesmo? A pele Que é onde a gente vê Que é que vai dar o jogo Então esse perfume aqui Me trouxe uma percepção Super interessante Nesse quesito performance E a agradabilidade Até mesmo Do público masculino A pessoa achou Que era um perfume Que homens pode usar Mas aqui Como eu disse É um perfume compartilhável Então não tem nada a ver isso Mas como a gente direcionou Desde o início do vídeo E lá na Maison Viegas Também lista como perfume feminino A gente como resenhista Tem que deixar esses dados técnicos Se você sente um perfume frutado Floral Pode falar assim Olha Nem me orientou com isso Mas aqui Eu me senti bem confortável Com o perfume Mas não é uma fragança Que eu usarei ali No dia a dia Tá bom? Deixando essa consideração Mas em termos de qualidade De construção O que a Maison Viegas Fez aqui Foi uma coisa absurda Um dos melhores perfumes Que eu conheci da casa Viu gente? Impressionante Inclusive Minha esposa Adorou o aroma desse perfume E falou Nossa Se eu tivesse um perfume Para usar no dia a dia Seria esse Que geralmente Ela usa perfumes Muito fraquinhos Perfumes muito intimistas Fraganças que fixam E projetam muito pouco Aqueles perfumes Tipo CK One Então esse aqui Tem bem mais longevidade E ela já está fazendo Com os testes Depois eu trago Um rios aqui Falando quais foram As percepções Na pele dela Se fixou E projetou Igual a minha Mas agora Estamos concluindo A resenha Dessa fragança Da Maison Viegas Quero agradecer a vocês As curtidas Os compartilhamentos E os comentados Isso ajuda o canal Demais a crescer Impulsiona a gente Para números maiores Estamos chegando Aos 20 mil inscritos Graças a vocês Vou deixar o link aqui Na descrição Da Maison Viegas Lá você tem um portfólio Imenso de fragança Já listei aqui Várias vezes Que a parte de femininos Da Maison Viegas É fenomenal também Você mulherada Chega no seu marido Quando estiver vendo Resenha e fala Quero conhecer As fraganças Da Maison Viegas Também Aqui um exemplo De um floral frutado De respeito Um abraço Para vocês Até um próximo Vídeo perfumado E uma resenha Da Maison Viegas E uma resenha Legendas por Tânia E uma resenha E uma resenha E uma resenha Dawatch